O Dia Internacional da Convenção sobre os Direitos da Criança Para o dia 20 de novembro do ano em curso, gostaríamos que mais uma vez as crianças tivessem a oportunidade de assumir o protagonismo em atividades de destaque nos órgãos de comunicação social que normalmente são realizados por adultos. E é nesta mesma vertente que eu estou aqui, Ivandro Sigval, menor é conforme o tio Orlando já disse, as barbinhas não significam nada, mas criança lhes trazer o Bom Dia Moçambique, que geralmente é então protagonizado pelo tio Orlando Anselmo. O Ivandro Sigval é o caixa principal do Bom Dia Moçambique. Eu já fui. Edição de segunda-feira em que eu, Ivandro Sigval, estou sim cá a representar, melhor dizer, eu, Orlando Anselmo Júnior, estou aqui a lhes trazer o melhor da informação de atualidade nacional e internacional. Neste que é o seu Bom Dia Moçambique, edição especial da Convenção sobre os Direitos da Criança. Hoje é o dia internacional da Convenção sobre os Direitos da Criança e nós não quisemos ficar de fora. A TVM, televisão de Moçambique, em parceria com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, resolveram trazer-lhe esta surpresa, com certeza agradável, em que crianças menores de idade, nós que apresentamos programas infantis, estaremos cá a lhes trazer o melhor de informação, o melhor de entretenimento, dizer também que teremos o programa Primeira Página, melhor dizer, com a nossa colega Zibia Guilherme e, mais em diante, teremos o nosso colega Kelvin Mandeiro a lhes trazer o telejornal como convidado e a falar um bocado mais a respeito deste dia, que muito significa para nós. São, neste momento, 6h51min e a televisão de Moçambique, em parceria com o Unicef, trazem-lhe, melhor dizer, este dia especial. Bom dia, Moçambique!